Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não é um bom dia para falar de envelopes financeiros, penso eu, não é a melhor expressão usada hoje neste Parlamento, mas eu, antes de começarmos esta ronda, gostava-lhe de fazer esta pergunta. Sr. Ministro, acha que tem condições de estar perante este Parlamento hoje, defender o projeto que tem para o orçamento do próximo ano, não só sabendo que não o vai executar, com 99% de probabilidade, mas pergunto-lhe se acha que tem condições políticas de se manter neste Parlamento a defender um orçamento, a defender os investimentos do próximo ano, depois dos acontecimentos dos últimos dias. Sr. Ministro João Galamba, eu não estou aqui numa aula de direito nem a falar sobre a sua situação jurídica. Eu falei-lhe sobre a sua... Bom, Sr. Ministro, se puder olhar para mim, eu não sei se tem algum problema comigo, mas acho que não. Portanto, acho que pode ter o respeito, pelo menos, de ouvir quem está a confortar, como eu ouço a si também, e acho que estar a olhar para o outro lado quando eu estou a falar não é agradável. Mas o Sr. Ministro fará como entender. Eu não lhe estou a perguntar, e acho que é o mínimo de respeito que devemos ter neste Parlamento, eu não lhe estou a perguntar se tem condições jurídicas. Quer dizer, o Sr. Ministro é tão inocente como todos os que aqui estão, e é presumido inocente, e assim continuará. Pergunto-lhe se sente, e portanto pode dizer que sim, se sente que tem condições políticas, perante os acontecimentos dos últimos dias, de vir aqui falar de investimentos para o próximo ano. É isto que eu lhe estou a perguntar, não lhe estou a perguntar se sobre si impendem suspeitas de ódio de tráfico de influência, de corrupção, seja do que for. O que lhe estou a perguntar é se sente que está politicamente capaz de o fazer. E se disser que sim, avançamos para o debate, pronto. E se disser que sim, avançamos para o debate, pronto.